A Unifaz está mais uma vez presente na Iapique. No programa da semana passada a gente te mostrou como estavam os preparativos para esta 42ª edição. Hoje você vai ver como foi a cerimônia oficial de abertura do evento e também vamos te contar um pouco mais sobre a promoção show do dia seguinte. Com a presença de diversas autoridades, foi realizada a tradicional solenidade de abertura da Iapique, que marcou oficialmente o início da 42ª edição do evento. Assim como ocorre há mais de 20 anos, a Unifaz colabora para a realização da festa. É com grande alegria que participamos de uma festa tão importante para São João e para toda a região. E como a Unifaz participa também em toda a região e também em nível nacional, é muito importante para a gente estar aqui representando nossos alunos e dando a oportunidade para que os próximos alunos possam conhecer um pouquinho mais da nossa instituição. A Iapique atrai pessoas de toda a região, assim como a Unifaz, que possui estudantes de diversas cidades. A importância regional da Unifaz foi destacada pelo prefeito de São João da Boa Vista. A Unifaz tem uma importância no cenário de São João. A Unifaz é uma autarquia municipal que tem uma importância muito grande no cenário todo da cidade, no cenário econômico do município. Agora com o curso de medicina da Unifaz, eu acho que isso ajuda a você consolidar São João realmente como um polo educacional regional. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo também participou da solenidade de abertura da Iapique 2015 e destacou os desafios do agronegócio enfrentados atualmente pelos produtores rurais. Ele falou também sobre os investimentos na produção agropecuária da região de São João da Boa Vista. Para a região nós temos aqui uma prioridade do ponto de vista, fora as obras de logísticas e infraestrutura, que todos vocês acompanham, o governador priorizou muito no setor de transportes aqui na região. Nós temos toda a questão do gás como um insumo fundamental também, que muda a equação de São João e da região de uma forma significativa. Mas no setor da agropecuária especificamente, minha responsabilidade dentro do governo Alvo, nós vamos priorizar o apoio ao agricultor que, diante das dificuldades da cana, tem buscado outras alternativas. Além dos shows, a Iapique também é marcada pelas tradicionais exposições agropecuárias. O público também pode acompanhar várias provas e exposições de animais de diversas raças. No estande da Unify, os visitantes podem aproveitar a promoção show do dia seguinte. É só passar pelo estande da Unify, tirar uma foto e quem tiver o maior número de curtidas no Facebook do Centro Universitário garante ingressos para o show. A promoção atrai inúmeras pessoas durante a Iapique, que também podem se informar sobre os cursos e o vestibular da Unify. E qual a importância da Iapique há mais de 20 anos com a Unify? Muito importante, ela complementa, nos dá tecnologia, normalmente coopera com a gente. É uma parceria que a gente faz com a Unify, fornecendo material humano para a gente poder nos ajudar na montagem e na confecção da Iapique. E aí